O Alerta Brasil já está no ar com flagrantes impressionantes de um dia de medo, desespero e mortes no sul do país com a passagem do chamado ciclone-bomba. Olha essas imagens. Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, 25 municípios foram atingidos no estado e os bombeiros atenderam a 900 ocorrências. Os ventos chegaram a 120 km por hora. Veja os coqueiros balançando. Essa velocidade foi atingida no Morro da Igreja, que fica no Parque Nacional de São Joaquim, próximo ao município de Bom Jardim da Serra. Até agora, a informação que nos chega é de que sete pessoas morreram sendo atingidas por destroços ou, enfim, por complicações decorrentes da passagem deste ciclone. Olha a imagem deste prédio, é uma imagem impressionante. Veja que os vidros da sacada de vários apartamentos se quebraram por conta da força do vento. Olha o que o vento fez aí, não é? Conseguiu arrastar, fazer um telhado voar, literalmente. E nós temos informações de que as fortes chuvas também chegaram ao Paraná, atingindo, entre outras, a capital do estado Curitiba e também cidades próximas. Vamos para a próxima imagem, porque nós temos agora imagens de trabalhadores que ficaram presos em um andaime durante a passagem do ciclone bomba. Os homens trabalhavam na construção de um prédio quando o temporal e o ciclone chegaram. Imagem realmente assustadora. O andaime balança de um lado para o outro com os trabalhadores em cima. Eles só conseguiram escapar depois de quebrar a janela de um apartamento. Foi por pouco que eles não caíram. Isso aconteceu em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. E nós temos agora vídeos de pessoas que flagraram a passagem desse ciclone pelo sul do país. Vamos acompanhar esses relatos e ver as imagens que também são impressionantes. Caralho, velho, vai cair em cima de um carro, velho. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.